Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e gurizada hoje com um vídeo muito da hora, porque é o seguinte, recentemente descobriu novos itens, muita coisa nova aí, vindo no patch 5.2 no Fortnite Battle Royale. Foi descoberto todas essas informações por causa do Fortnite e da versão de Android, ainda não foi lançado, porém, a versão do Android já está com o patch 5.2 de alguma forma, e o pessoal já descobriu muitas coisas dentro aí dessa parada do Android, tá ligado? Ele ainda não foi lançado, como eu falei, mas já descobriu várias coisas por causa dele. E mano, tem muitos itens, skins e novas paradas vindo aí no patch 5.2 no Fortnite Battle Royale. Muito provável que em breve teremos a imagem dessas skins e itens. Por enquanto não temos a imagem deles, somente a descrição e o nome, tá ligado? Porque a versão do Android, que é de celular, é um pouco diferente da de PC e console, então fica mais difícil de encontrar as imagens, certo? E bom, vamos lá então. Primeiramente começando aqui com as novas skins encontradas, várias skins. A primeira delas se chama Celestial, que é uma skin masculina. A segunda é a skin do herói, do Durr Burger Man, o nome é Durr Burger Hero, será uma skin masculina. E é o seguinte, será o mascote aí do Bosque Gorduroso. Já temos a skin do Cabeça de Tomate, que é o mascote, né, da Cidade dos Tomates. E desde então, desde aquela época que foi lançada a skin do Cabeça de Tomate, o pessoal já vem criando concepts de skins aí do Hambúrguer, né, do Bosque Gorduroso. E finalmente a Epic está lançando aí essa skin, né? A terceira skin se chama Exercise, é uma skin feminina. E a quarta skin também se chama Exercise, é uma skin masculina, é um casal, né, de skins. Exercise em português é exercício, obviamente, mas tipo assim, não tem o preço ainda de algumas skins, mas essas duas geralmente, quando é um casal, ou são épicos ou são raros, né? Eu creio que serão skins raras, que custarão 1.200 V-Bucks, mas é só um chute mesmo. Outra skin se chama Fuzzy Bear Panda, que é uma skin feminina que custará 2.000 V-Bucks. Uma skin lendária de um panda, mano. Sim, será baseada, obviamente, na skin da ursinha que já temos no jogo, a ursinha rosa, né? Só que vai ser panda, então vai ser tipo uma skin só preto e branco, né, de um urso panda. E já teve uma concept aí, criada pelo usuário JantraxNL, e ele criou uma concept, mano, dessa ursinha na versão de panda. E é muito provável que essa nova skin terá mais ou menos essa aparência aí, mano. Uma aparência bem da hora, eu gosto de cores assim, preto e branco, e essa ursinha ficou bem bacana. Vamos ver como é que vai ficar no jogo, né? Outra delas se chama Street Racer White, que será uma skin feminina, e outra Street Racer White, que será uma skin masculina. Outro casal de skins, essa aqui será de piloto de corrida. A outra que se chama Exercise, provavelmente serão de atletas, né, já que é Exercise em português é exercício, então, será alguma coisa relacionada a esportes. E a última skin se chama Sushi Chef, eu meio que bugo falando Sushi Chef, fica meio bugado. Que será uma skin masculina que custará 1.200 V-Bugs. Bom, essas foram todas as skins encontradas dentro dos arquivos. Como eu falei, é provável que daqui uns 2, 3 dias no máximo, já teremos imagens aí dessas skins. Agora, vindo aqui para as asadeltas, a primeira delas se chama Durr Burger Hero, que será uma asadelta do conjunto da skin do mascote do Bosque Gorduroso. Outra delas se chama Exercise, que também fará parte do conjunto aí daquelas skins de exercício lá e tudo mais. Outra se chama Street Racer Bike e Street Racer White. E a última asadelta também se chama Sushi Chef, que é junto com a skin do chefe lá de sushi e tudo mais. Agora, vindo aqui para as picaretas, a primeira delas se chama Sushi Chef, também fará parte do conjunto, que custará 800 V-Bugs. A segunda se chama Exercise, esse não será o nome certo da picareta e das asadeltas aí, porque eles estão fazendo parte do conjunto da skin do Sushi Chef e do Exercise. Mas obviamente que o nome da picareta, das asadeltas, não serão os mesmos das skins, serão nomes diferentes. Só estão indicando que farão parte desse conjunto. A terceira picareta se chama Street Racer Cobra, que também custará 800 V-Bugs. Durr Burger Hero, que será uma picareta aí do conjunto, né, do mascote do Bosque Gorduroso. E a última picareta se chama Wukong, ou que fará parte do conjunto do Wukong e tudo mais. E também tem as mochilas. Uma delas se chama Exercise, da década de 80, que será uma mochila da skin feminina, né. E da skin masculina tem o mesmo nick, mas como eu falei, né, esse nick provavelmente será alterado quando lançar. Também tem a mochila do Sushi Chef, que é masculina. O que eu achei estranho, porque se ela diz que ele custará 1200 V-Bugs, e pelo que eu sei, né, não temos skins raras aí, que custam 1200, que tem mochilas. Então, eu não sei se realmente o Chef de Sushi será uma skin rara no game. Também vai ter uma mochila da skin do Durn Burger, né, e também da Ursinha Panda. Também tem o novos emotes, novas danças aí, que foram encontradas, pelo menos o nome delas. Uma delas se chama Aerobics, tem o Chug, tem o Llama Bell, Hot Stuff e o Pump, que custará 500 V-Bugs. Bom, tudo isso foram só skins, picaretas, cosméticos, né, em geral aí, encontrados dentro dos arquivos do game. Agora vamos falar aqui das armas encontradas também dentro dos arquivos. Uma delas se chama Break Barrel Shotgun, tem a Heavy Sniper, que será a famosa Bite, né, que é uma Sniper que vai varar a parede, que vai ser muito louco, até já fiz um vídeo falando dela. Já faz um tempinho que ela está dentro dos arquivos do jogo, né, e também tem a Rail Sniper, outra Sniper aí, que será lançada no game. E agora vindo aqui para os modos de jogo. Tem vários modos de jogo dentro dos arquivos do jogo. Vamos lá então. Um deles se chama 5 Equipes de 20, que é o modo que nós já conhecemos. O outro se chama Bling, Blitz, Comp Blitz, Demos, Final, Final, sei lá, Gameplay Mutators, Ground, Fly Explosive, Impact, Practice, Score, Shotguns, Sky Supply, Snipers, Solid Gold, Steed Storm, Texas, que é o Tactical Shotgun. E o WW, né, Double Double, sei lá, se você quer falar inglês ou em português. Mas como eu falei, tem vários desses modos que nós já conhecemos, como, por exemplo, o 5 Equipes de 20, tem também o modo Blitz, o modo Fly Explosive, o Solid Gold, né, que é o modo ouro maciço e tudo mais. Mas os modos de jogo geralmente estão dentro dos arquivos, tipo, ficam lá um bom tempo e demoram para ser lançado, né. Obviamente os caras não lançam vários modos novos aí por tempo limitado de uma vez só, eles deixam lá por um tempo, né, fazendo testes e tudo mais. E além disso, também tem novos itens encontrados, itens em geral, não somente armas, tá ligado? Como, por exemplo, um hambúrguer do Durr Burger, como dá para ver o nome, é Durr Abos Burger, né, e tipo assim, a palavra Durr Abos ali tem três R's, por quê? Porque D-U-R-R significa Durr de Durr Burger, né, mas enfim, só explicando aqui, que será um item para você se curar, né, se curar a vida. Também terá o Durr Abos Drink, que será a bebida, que você ganhará a shield, e o Durr Abos Fries, que é a batata frita, que você vai ganhar velocidade de movimento, uma coisa bem interessante. Também terá o Butter Rocket, que seria, né, traduzindo em português, foguete de garrafa. Aí na descrição diz o seguinte, Fireworks Bright, Loud and Fun, tipo, para você se divertir e tudo mais. Porém, perigo, né, não solte ele, digamos que em ambientes fechados, né, e tudo mais. Então você poderá tomar dano, né, usando esse foguete de garrafa. Será uma parada para você jogar fogo de artifício no ar, né, só para zoar, acho que alguma coisa assim. Também terá o Graypool, que eu não faço a mínima ideia do que significa, e também terá o Zip Line, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Zip Line, traduzindo em português, significa Tirolesa. Se você não sabe que Tirolesa é aquelas paradinhas que você se pendura e vai de um lugar para o outro. Geralmente atravessando montanhas e tudo mais, né. Então, mano, será uma coisa muito da hora se tiver Tirolesa no mapa. Eu quero ver como é que vai ser, né. Se isso é uma parada que você pega, um item que você coloca no seu inventário, que você carrega, ou um item já no mapa. Tipo, que já fica lá no mapa, qualquer um pode usar, né, tipo de uma montanha para outro, algo do tipo. E o último item encontrado se chama Shockwave Grenade, que significa granada de tempestade de choque. No caso, a tempestade do jogo, né. E, mano, eu já fiz um vídeo falando de uma concept que o cara criou a respeito de uma granada de tempestade. Se realmente vier para o jogo, vai ser muito da hora, né. Tipo, a ideia do cara foi adicionada ao game. Também foi encontrada uma nova armadilha, mano. Que se chama Cage Trap. Que, traduzindo em português, significa Armadilha de Sela. Então, você, sei lá, vai trancar o seu oponente. Não sei, né, como vai funcionar essa nova armadilha. E outra classe de itens que também terá novidades são os Forage Items. Que são aqueles itens que você pega no chão do mapa. Como, por exemplo, as maçãs, os cogumelos, ou até mesmo os pedaços de bolo. Um deles vai se chamar Ruth and Hill, que será uma pera espinhosa. E outro que vai se chamar Movement Speed. Que não sabemos o que vai ser, o que você vai pegar para ter uma velocidade de movimento. E outra mudança que encontraram é a respeito dos Vehicle Effects. É uma parada nova de você adicionar efeitos nos veículos. Eu fiz um vídeo recente falando que em breve terão customizações de veículos no jogo. E essa pode ser uma das primeiras coisas novas que virão a respeito de decorar veículos, né. E tá escrito o seguinte. Tire Glowhead on Golf Cards for Street Racer. Tire Glowhead significa brilho vermelho nos pneus, né. Dos carrinhos de golf for Street Racer. Significa que o pessoal que comprar a skin do Street Racer, né. Que será uma skin nova também, né. Que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. Vai ter esse direito de colocar os pneus do carrinho de golf com um brilho vermelho. Uma parada que vai diferenciar bastante o pessoal que terá essa skin. Uma coisa muito da hora, tá ligado? E pra finalizar também encontraram novos rastros de salto de paraquedas. E novos emoticons com categorias lendárias. Uma coisa bem diferente também. Começando aqui pelos rastros. Um deles se chama Stars and Strips. Que é esse aí que vocês estão vendo. E uma coisa interessante. É que por enquanto, atualmente, né. Na verdade. Nós só temos rastro de salto de paraquedas nos passes de batalha. Então não sabemos aí se esses rastros virão junto com skins. Ou serão vendidos separadamente na loja do jogo. E outro rastro se chama Vines, né. Vine, sei lá como é que se fala. Que é esse aí que eu não achei tão da hora. Mas enfim. E agora vindo aqui para os novos emoticons encontrados. Esses novos dois emoticons são da categoria lendária. Uma coisa que não existe ainda no Fortnite Battle Royale. O nome deles é Mary Bobbins. E o outro se chama Bob Watt. Vocês estão vendo como é que eles vão ser. Serão emoticons animados. Não é só uma imagem. Será uma coisa animada, tá ligado? Que se mexe e tudo mais. Por isso que serão lendários. Mas ainda não se sabe se realmente esses serão os novos emoticons. É muito provável que isso aí é só um teste, né. Que eles estão fazendo. Então esse não será um emoticons lendário. Terá uma parada mais, digamos que, no contexto do Fortnite. Mas digamos que eles já estão aí no trabalho de novos emoticons lendários animados no jogo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar na descrição o link aí da matéria completa. De todos os novos itens encontrados. Dos emoticons, né. Do pessoal do Twitter que ajudou a divulgar essas informações. Se você gostou, mano. Deixa seu like que não custa nada. E me ajuda muito. E não se esqueça de mandar para o seu amigo aí. Para ele ficar sabendo de tudo que virá no jogo em breve. E comente aí embaixo sua opinião a respeito das skins. Pelo menos do nome delas, né. Ou até mesmo dos novos itens. O nome desses itens encontrados dentro dos arquivos do jogo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.